diretamente do galeão aeroporto internacional do rio de janeiro indo para um lugar muito especial o bom do galeão é que tem coisa abessa aqui várias coisas nada obrigada bom primeiro rolê aqui pela cidade e já encontramos essa loja de relógio aqui só que infelizmente está fechado mas de qualquer forma vou mostrar porque eu não sei se vou conseguir voltar aqui então vamos ver aqui tem as caixas dos relógios a única coisa que eles deixaram aqui foi um Panerai e um do estudo a gente tem caixa de Vacheron de Patek Philippe Frank Miller que o Mega Mega Dynamic achava que o meu estava bom esse está muito mais lindo que isso está fechada mesmo que a galera acabou de sair então vamos para outro local aqui na loja da Breitling linha da Cully Slater completa eu nem sabia que tinha de ouro mas qual a dos comentários como a cidade está na iminência da Watches & Wonders tem várias ações ativações de relógio rolando hoje a sexta Watches & Wonders é na terça hoje nós vamos dar uma voltinha por Geneve para conhecer as lojas de relógios bom aqui nós temos a loja da Frank Miller Grand Master of Complications vamos ver a vitrine eu pedi para filmar lá dentro não deixaram por questões de segurança mas eu tentei isso que importa vou mostrar mais da vitrine bom eu vim aqui na loja da Laika que eu precisava comprar uma bateria para minha câmera e aqui tem relógios então já que eu consegui na Frank Miller vamos ver os relógios olha que loja linda meu Deus do céu vamos nessa loja E aí por 7.800 francos suíços vocês comprariam um relógio da Laika? Comprarias mãe? É lindo mas tanta coisa na frente que aqui ó não vou nem perguntar você pode filmar que eu sei que não pode mas vamos ver a vitrine esse lado já tem umas coisinhas legais hein Yacht Master Daytona em ouro GMT Sky Dweller Feminino eu tô na Manor agora que é tipo uma C&A uma Renner uma Macy's e tem várias marcas de relógios tem Tissot todos os PRX Frederic Constant, Maurice Lacroix e Balmercier agora vamos no Museu da Patek Philippe tentar filmar o que eu consegui fotografar e vou colocando ao longo desse vídeo aqui em Genéve é um museu da Patek Philippe não podia fazer vlog dentro mas eu consegui filmar algumas peças que eu vou colocar ao longo desse vlog diário aqui em Genéve é um museu um museu gigantesco então é dividido em três andares primeiro andar é a entrada e tem um workshop tem um relogioeiro abrindo algumas peças ao ponto algumas peças ele abre ele fica mexendo nos relógios no segundo andar tem a Antique Collection e no primeiro andar tem a Patek Philippe Collection na Antique Collection tem relógios desde 1500, 1550 acho que até antes disso e você passa através de toda a história da relogioaria desde quando começam a usar relógio de bolso até relógio de pescoço que foi quando o pessoal quis vestir relógios a guia explicou que além de vestir relógios chega uma hora que o pessoal não quer mais saber muito de hora quer saber de um objeto decorativo então desde 1600 os relógios eram decorados pintados com diamante e também tem uma coleção de caixinha de música que assim como a gente tá jogando joguinho no celular lá em 1600 e bolinha o pessoal queria se distrair de alguma forma então eles usavam caixinhas de música tinha até caixinha de música no punho tinha um relógio que era um lustre era um lustre embaixo um relógio você olhava para cima ficava em cima de uma mesa de jantar e ao completar uma hora gaiola abre os passarinhos cantam abrem o bico e dão voltinhas coisa de maluco de 1700 e pouco na parte antiga tem os relógios de breguê os primeiros relógios de breguê na parte antiga também tem leques relógios e lunetas e embaixo é tudo de patec filipe desde o primeiro patec que era patec chepec foi antes de ser filipe até o primeiro mecanismo feito por filipe que não precisava de chave para dar corda e ajustar a hora foi o grande sucesso da patec filipe para chegar onde chegou hoje e aí tem vários relógios de bolso de punho também diversos relógios de punho toda a linha da patec filipe até hoje até hoje né até os anos 2000 2014 e para mim duas peças que são de extrema elegância e beleza calibre 89 que é o relógio mais complicado do mundo 33 complicações e obviamente o grandmaster chime relógio feito em comemoração aos 175 anos da patec da patec filipe sete peças no mundo feito em 2014 peça exclusivíssimo e muito raro para que você tenha curtido não se esqueça de se inscrever aquele likezinho toda terça e quinta tem vídeo no canal obrigado e até o próximo vídeo